Olá, meninos e meninas, estamos aqui para a correção da prova da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM, realizada hoje, domingo, dia 15 de novembro. É isso? Muito bem. A prova de hoje teve algumas novidades com relação à prova do primeiro semestre, a prova de junho. Naquela tivemos apenas uma questão de gramática e nessa, olha só, oito. Mas todas elas tocaram em conteúdos exaustivamente trabalhados em sala de aula durante esse semestre no CPV. Muito bem. Dessas oito questões, eu destaco que os temas que prevaleceram foram as relações sintáticos-semânticas. Questões como significado de palavras, uso de prefixos, conjugação verbal, tempo em concordâncias verbais, principalmente com o verbo de ligação. Então, também o estudo de algumas conjunções e uma de pontuação. Vamos passar uma por uma, vamos ver bem o que nós erramos e o que nós podemos arrumar da próxima vez. Vamos lá, então. A primeira questão que eu gostaria de comentar é a questão número quatro, justamente sobre conjunções do português. Foram apresentadas algumas conjunções, grifadas no texto e o aluno deveria dizer se o uso está correto ou incorreto. Atenção para vocábulos como o aí, que geralmente introduz um advérbio, aqui nesse caso é usado como conjunção. Ou a própria conjunção e, que também é usada com outro significado, como negação, traíram um pouco o aluno. A questão correta, a e, que apresenta a conjunção portanto, diz que ela pode ser substituída por pois, pode sim, porque a relação aqui é conclusiva. Nesse caso, as duas conjunções exercem o mesmo valor semântico. Temos também aqui a questão número sete, essencialmente de vocabulário, pergunta-se o significado da palavra incólume, do adjetivo incólume. Aqui, a alternativa correta era a, que significa ilesa, passaria ilesa pela crise. Outra questãozinha é a de número nove, que surpreendeu bastante um assunto muito comentado em sala, que é a confusão que pode ser feita entre os verbos no infinitivo impessoal e no futuro do subjuntivo. A, deveria fazer essa diferença, a alternativa correta, a e, demonstra que o subjuntivo e o infinitivo flexionado podem bem ser confundidos, por isso, isso justifica bem a confusão que o aluno pode sugerir. Depois temos a questão número dez, a questão número dez, apresenta algumas expressões comuns da língua portuguesa, geralmente usadas em linguagem jornalística, em texto muito rápido, e que constituíram vícios de linguagem, como a nível, em vez de em nível, como menor, no lugar de D menor, TV a cores, em vez de em cores, pois é. A única alternativa que continha a expressão correta, que era o haja vista, é a letra B. Haja vista os problemas ocorridos com o Senado, é uma construção perfeitamente aceita pela língua portuguesa. Temos aqui também a questão número onze, onze, era sobre prefixo, prefixo, equivalência de prefixo, deveria encontrar o par, né, em que o prefixo representasse a mesma expressão, o mesmo significado. Nós temos a letra E, como a correta, biscoito e bisavô, né, biscoito, que significa duas vezes cozido, e bisavô, que é vô, duas vezes, não é? Então, nesse caso, o prefixo bi ou bis, né, se refere a duas vezes, né, pela segunda vez. Temos também a questão número doze, que é de concordância. Concordância utilizando o verbo de ligação, né, o sujeito e o predicativo. A questão, a alternativa incorreta, não aceita, pela gramática normativa, é a B, né, a concordância com o termo meia-noite, né, a regra diz que as horas devem concordar com o verbo, caso seja plural, no caso meia-noite é um termo singular, e o verbo deve ser empregado no singular também. Já é meia-noite, não já são meia-noite. A questão treze, treze é sobre pontuação, né, e também o assunto que foi abordado em sala, né, a única questão correta, que a pontuação está correta, é a D, D de dado, em que o adjunto adverbial anteposto ao verbo deve ser separado por vírgulas, e é isso que ocorre. Ainda nesse mesmo excerto, os dois pontos introduz uma enumeração, como o seu uso prescreve, não é isso? E, finalmente, a letra, a questão número catorze, tem a alternativa A como a correta, pede-se para que o aluno identifique os modos e usos das formas verbais, né, então coloca a forma assim, reafirmou como um pretérito definido, e a expressão teria sido interpretada, né, essa locução, no modo subjuntivo, tira um pouco do comprometimento do autor do texto em afirmar o que acabou afirmando aqui. Bom, eu acho que é isso, espero que vocês tenham ido muito bem, um ótimo ano para vocês, e até a próxima.